Você chegou ao canal informaticom, sou Ederson Venian e no vídeo de hoje você vai ver uma dica super simples e bem bacana para você encerrar aplicativos travados de forma rápida. Quem nunca passou por isso? Aquele aplicativo que fica travando, fica travado e impossibilitando mexer no sistema, o sistema fica lento e fica bem complicado. A boa notícia é que você pode encerrar esse aplicativo de uma forma muito legal, muito simples e muito rápida, vem conferir comigo. Então funciona assim, todo aplicativo que você começa a rodar aqui no seu computador, ele vai para essa área de processos e ele fica sendo ali um processo do aplicativo rodando. Por vezes acontece alguma incompatibilidade, alguma consistência no sistema e esse aplicativo trava e ele automaticamente trava o Windows. Então você tem que ir ou reiniciar o seu computador, o que é bem chato fazer isso, porque você pode ter que encerrar tudo que você estava trabalhando ou simplesmente encerrar o processo daquele programa, daquele aplicativo que é o que nós vamos fazer. Para essa tarefa nós vamos utilizar aqui a Microsoft Store para pegar um programinha que está lá nessa área de aplicativos da Microsoft. Então você pode procurar aqui na barra de tarefas ou simplesmente clicar na bandeira do Windows no seu teclado e digitar por Microsoft Store. Quando você digita aparece algumas opções e você vem aqui, Microsoft Store, clica em cima. Vai aparecer outras opções disponíveis. Das opções que vão aparecer aí na tela, o que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui em pesquisar aplicativos, clica em cima nessa área, aqui em cima e vai digitar por PC Manager. Então PC Manager, você vai digitar assim. Ele vai trazer aqui os aplicativos que ele filtrou e você tem aqui embaixo, PC Manager Microsoft, PC Manager, que é um aplicativo com esse logo, você clica em cima. Vai aparecer agora outras opções disponíveis e o que você tem que fazer é vir aqui, adquirir. Então Microsoft PC Manager, você clica em adquirir e ele vai adquirir, vai instalar esse aplicativo aí no seu computador, no seu notebook. Só aguardar. Lembrando que se você não for inscrito desse canal, não perca tempo e se inscreva. Após se inscrever, clique no sino e ative todas as notificações. Assim, você recebe a nossa notificação de vídeo diário. Isso mesmo, temos vídeos todos os dias aqui no canal, sempre um vídeo show de bola, onde você aprende de verdade. Aqui no nosso canal, o objetivo sempre é esse, é você aprender. Nota que agora para abrir o programa, você pode clicar aqui, ó, Microsoft PC Manager já abri. Ou também clicar com a bandeira do Windows e digitar por PC Manager. Agora ele está instalado no seu computador e você já consegue pesquisar ele, ó, PC Manager, PC Manager e eu consigo abrir. Eu sempre indico que quando você clicar para abrir, o que você faça? Você fixe ele na barra de tarefas. Isso é interessante porque aí ele vai ficar como um aplicativo mais fácil de ser encontrado sem você precisar ficar filtrando, pesquisando, nem nada disso. Ele vai aparecer aqui na barra de tarefas, o ícone dele, ó, já apareceu. Então, botão direito e eu vou fixar, fixar na barra de tarefas. Acabei de fixar, posso fechar o programa e ele abre rapidamente, ó. Então, fecho o programa, quando eu toco aqui na barra de tarefas, está lá ele, eu dou dois toques e ele aparece de novo. Tá legal. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos aqui procurar as funções e você vem na parte de Home mesmo, na parte de Home aqui nessa inicial, ó. Tem Protect, Storage, entre outros, você vem em Home. Chegando em Home, você tem algumas opções aqui disponíveis. E você vai nesse aqui, ó, Processes. Processes. São os processos que estão aqui em andamento. Então, eu clico aqui em cima. Todos esses aqui são processos que estão sendo executados, ou seja, são programas que estão rodando no meu sistema. O que eu posso fazer é o seguinte, note que o Google Chrome não está aparecendo aí. Eu vou dar dois toques no Google Chrome, ele vai abrir o navegador e aí ele vai aparecer naquela barra de processos também, ó. Então, vai aparecer aqui, ó. O Chrome já apareceu, olha ele ali. Vou abrir também o Firefox e será a mesma coisa. Abrindo o Firefox, ele vai aparecer aqui dentro de instantes, ele carrega o processo aqui. E você pode ver que do lado do programa que você está utilizando, ele tem ali um botãozinho chamado End. Esse botãozinho nada mais é do que uma opção rápida para você encerrar o processo, para você encerrar esse programa. Eu já vou mostrar para vocês como vai acontecer que ele vai pular para cá também. Então, o Firefox será um programa aberto e um programa que veio agora para o lado aqui também de aplicativos, ó. Pronto, então vamos supor que o Firefox congelou por algum motivo, por algum motivo, ele está congelado aqui e me atrapalhando, ó. Então, ele congelou, parou de funcionar e aí o que eu preciso fazer? Destravar ele. Para destravar, ou eu reinicio o meu computador, que também poderia ser, que é, mas é meio desconfortável, ou você simplesmente faz aqui, ó, vou deixar ele aberto aqui, ó, está aberto. Vou lá onde está End e olha o que vai acontecer. Cliquei em End, vou End, fechei de forma tranquila aqui, ó. Mesma coisa do Chrome. Vou colocar o Chrome aqui do ladinho e vamos encerrar para vocês notarem o que acontece. Chrome, End, End, fechei. Então, você está travando, está te atrapalhando através dessa janelinha, através desse programa que você consegue encerrar de uma forma simples, fácil e bem rápida. Só não sai do vídeo ainda. Seja, desconfir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos muito show de bola. Continue no canal e até a próxima.